Tira a bola, tira a bola Ô menino Aperta, aperta Beleza Direita a bola Borracha Borracha Borracha, a bola não tem no meio Calma Calma Ei Ô menino Aperta É a bola Aperta É a bola Tira a mão da cintura Tira a bola, tira a bola, leva a bola Leva a bola, leva a bola Leva a bola, rapaz Daniel, domina a bola, Daniel Tira a bola, toca a bola Leva e toca Tira a bola, tira Tira a bola, tira Tira a bola, tira E aí, o rastro? E aí, o rastro? O rastro? O rastro? É o rastro? É a sua rastro? O rastro? O rastro? O rastro? Quebra em direitos, quebra em direitos! Quebra em direitos! Quebra em direitos! Quebra em direitos! E aí, a mão, a mão! Esquece a mão! E aí, a mão, a mão! Bom, Daniel! Boa vida 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 Boa vida